Esta é a pracinha de Santa Mônica em Vila Velha, mas olhando assim, bancos quebrados, pichados. Pra mim não tem aspecto de praça. Tem sujeira espalhada por toda parte e antulho como se este canteiro fosse um lixão para objetos velhos. As crianças aqui não tem lugar onde brincar, aí fica essa palhaçada aí. O balanço foi improvisado com uma rede velha. A gangorra não tem banco e está bastante enferrujada. Fazer exercícios? Desse jeito está inviável. E a quadra de esportes? Cheias de irregularidades, poças d'água, sem tela de proteção. Um chute a gol e a bola pode parar na rua. Já que não pode fazer a praça, reformar isso aqui, botar um brinquedo. Juscelene monta barracas de lanches na pracinha, quando há eventos. Tudo que isto aqui tem que ser tirado e feito tudo novo, porque é preciso fazer uma praça nova. Para as famílias trazerem seus filhos, colocar câmera, chamar policiamento, para poder ficar uma praça bonita no nosso bairro. Muitos moradores têm medo de falar, mas veem o perigo próximo. Aqui já ocorreram vários assassinatos. Há dois anos, um homem foi enfocado naquele brinquedo. Ano passado, um outro foi baleado próximo às árvores. E o local é conhecido como Praça da Morte. Durante a gravação da reportagem, observamos a movimentação do tráfico no local em plena luz do dia. Jovens e menores de idade comprando drogas. E vejam, rapidamente flagramos um adolescente passando material para o outro.